Os meus sonhos vou conseguir, não vou desistir Pois procurei por todo lado e encontrei Música em mim, guarda bem dentro de ti E vem cantar Sou assim e a cantar sou quem quero ser Sou assim e nada mais me pode deter Quero viajar para longe a chegar Com a música eu vou brilhar Sou assim e vou mostrar quem eu quero ser